Está chegando o dia da inauguração da Cresci e Perdi, franqueada de Rolândia. Por enquanto, eles estão abertos, comprando mercadoria para abastecer a loja. Daqui 20 dias, por 20 dias, estarão comprando mercadorias em bom estado. Pode ser roupas, brinquedos e calçados. E daqui 20 dias, a grande inauguração. Então, você de Rolândia e região, não esqueça. A Cresci e Perdi, por enquanto, por 20 dias, estará abastecendo a loja, comprando mercadorias aqui na cidade e região. Olhem só quantas roupas de criança já temos aqui, abastecendo as prateleiras. E olha os preços. Muito barato, roupas novíssimas, em ótimo estado. Olhem só essas bicicletas. Por enquanto, não adianta vir para comprar. Eles estão abertos para comprar a sua mercadoria, para abastecer a loja. Por enquanto, eles estão abertos para comprar a sua mercadoria, para vender para você só daqui 20 dias. Rolândia vai poder comprar aqui na famosa franqueada Cresci e Perdi. Avenida Romário Martins, número 85, bem próximo aqui da rodoviária e próximo também aqui do... Esqueci o nome ali da... Que vende churrasco, carne assada, lagôndola. Bom, 50 metros da rodoviária. E o Canal Farina já foi convidado para filmar a grande inauguração. Fazemos questão de comparecer. Uma nova conquista para a Rolândia, com certeza. Pessoal, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, agradecemos.